Aí, Biel Beats, você não reclama, mas também tem preferência, né? É assim, ó, acompanha a versão O Biel Beats no baile chama atenção Aí, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Ó, quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Tom soca, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca, soca Aí, aí, então soca, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca O Biel Beats no baile chama atenção Ó, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Tom soca, 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 assim, ó Tom soca, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca, soca Aí, Biel Beats Esse é o Biel Beats, vai só com o Mandelão Biel Beats, vai só com o Mandela Tá tomando no paredão Aí, Biel Beats Você não reclama, mas também tem preferência, né? É assim, ó Acompanha a versão O Biel Beats no baile chama atenção Aí, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Oh, quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Tom soca, soca, soca Soca que nas castas, soca, soca Soca Aí, aí, então soca, soca Soca, soca que nas castas, soca, soca Soca, soca aqui nas castas, soca, soca Soca, soca aqui nas castas, soca, soca Soca, soca aqui nas castas O Biel Beats no baile chama atenção Oh, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Então soca, soca, soca Assim, ó Então soca, soca, soca Soca aqui nas castas, soca, soca Soca, soca Quer só as pretinhas do peito e do bundão